Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos... é o segundo vídeo, a segunda parte da análise fundamentalista da empresa COSAN. Nesse vídeo nós vamos falar do endividamento. Vamos seguir o mesmo esquema de período estudado de 2011 a 2020 para verificar a questão da evolução, a evolução histórica da questão do endividamento da empresa. Bom pessoal, antes de mais nada, se você gostar do vídeo, quiser acompanhar mais vídeos do canal, se inscrevam no canal, ativem o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos, tem minhas redes sociais também, o Instagram e o Facebook, se você quiser acompanhar lá também vai ser muito bem-vindo. Bom, vamos começar com a dívida bruta. A dívida bruta é os empréstimos e financiamentos a curto prazo e a longo prazo, seja a dívida total da empresa. De 2011 a 2020 vem no crescimento do endividamento da empresa. 2011 a 2012 teve um aumento aqui um pouquinho fora da curva, teve uma correção aqui entre 2013 e 2014, porém de 2015 a 2020 aqui a empresa, a questão do endividamento da empresa só vem crescendo. Bom, aqui a gente tem a dívida líquida, a dívida líquida é a diferença da dívida bruta em relação aos disponíveis da empresa. Aqui quanto maior for o nível do gráfico, o volume do gráfico, quer dizer que o volume de dívida vem aumentando em relação ao caixa da empresa. Quando está no patamar negativo são situações que o caixa da empresa é superior ao total de dívidas da empresa, daí é muito positivo, mas é raro acontecer do caixa da empresa ser superior em relação às dívidas da empresa, porque a gente tem um mercado, principalmente as empresas brasileiras, que acabam se endividando bastante, então é raro os casos que o caixa da empresa é superior à dívida da empresa. Bom, mas a gente consegue avaliar aqui que há uma grande variação dessa diferença, vinha até num período estável dessa variação, ficou num período de variação constante, principalmente aqui de 2013 a 2019, com pouca variação, porém essa diferença aumentou em 2020, ou seja, em 2020 o volume de dívida aumentou em relação ao volume de disponíveis da empresa. Bom, aqui a gente faz um comparativo de dívida a curto prazo em relação à dívida a longo prazo, a barrinha azul são os empréstimos e financiamentos a curto prazo, a barra laranja são os empréstimos e financiamentos a longo prazo. Bom, aqui na questão de como está dividido, como está desmembrado a dívida da empresa, está numa situação positiva, porque o maior volume, pode ver que o volume dos empréstimos e financiamentos a longo prazo é bem superior em relação à dívida a curto prazo. Aqui deixa eu mudar a cor da caneta. Ó, pode ver que aqui o volume de dívida a curto prazo é bem inferior à dívida a longo prazo, e daí é positivo por quê? Porque se a menor parte, o menor volume de dívida estiver alocado a curto prazo, a empresa tem uma grande possibilidade e tempo para poder gerar caixa o suficiente, o volume de caixa o suficiente para poder honrar os seus compromissos, para poder pagar essas dívidas a curto prazo, e o maior volume fica alocado acima de 12 meses, então a empresa consegue fazer seu estoque girar, gerar caixa, para poder ir honrando esses compromissos com tranquilidade. Então aqui é uma situação positiva para a empresa. Bom, aqui tem o retorno da dívida investida, então aqui a gente consegue avaliar a participação do dinheiro que foi investido através de capital de terceiros, ou seja, através de empréstimos e financiamentos para fazer investimento nas operações da empresa e verificar qual foi o nível, qual foi a participação, a contribuição na questão da lucratividade da empresa. Bom, a barra azul são os juros sobre os empréstimos, ou seja, o custo desse capital que foi pego através de empréstimos, e o retorno da dívida investida é a participação do capital que foi investido através de capital de terceiros no lucro da empresa. Bom, o ideal é que a barra laranja sempre seja superior aos juros da empresa, ou seja, quando o retorno da dívida investida é superior aos juros do capital, quer dizer que o dinheiro que foi investido trouxe retorno suficiente da empresa que pagou a questão do custo desse capital. Agora, quando a barra azul é superior à barra laranja, ou seja, o juros superior ao retorno da dívida investida, quer dizer que o dinheiro que foi investido através de capital de terceiros não foi o suficiente para pagar o custo desse capital. Bom, em 2011 foi uma situação positiva, o retorno da dívida investida foi superior aos juros dos empréstimos, em 2012 ficou praticamente 50%, ou seja, o retorno da dívida investida só foi o suficiente para poder pagar os juros desse capital, não teve sobra. 2011 o retorno foi baixíssimo e o juros sobre o empréstimo foi bem superior, ou seja, o custo do capital superou o retorno da dívida investida. 2014 a mesma coisa, vou colocar como x aqui, que é uma situação que é negativa. Então, tá? O vizinho a gente deixa como ok e o xizinho a gente deixa como negativa. 2015 também negativa, 2016 negativa, 2017 o retorno da dívida investida foi superior ao juros sobre os empréstimos, 2018 também, 2019 também, 2020 aqui o retorno da dívida investida foi inferior ao juros sobre o empréstimo. Bom, a empresa apresentava recuperação aqui do retorno da dívida investida, o retorno estava superando a questão do capital, ou seja, o retorno que a empresa estava obtendo através dos empréstimos, estava superando os juros que ela pagava de capital, ainda sobrava dinheiro para ela poder continuar a pagar dividendos, pagar investimentos. Então, esse período aqui estava muito positivo para a empresa, estava muito positivo para a empresa, esperava-se que 2020 continuava o procedimento de crescimento, mas lembrando que 2020 foi um ano da pandemia, ainda estamos passando pelo período da pandemia, estou fazendo vídeo 2021, então, teve uma crise econômica, então, diminuiu a questão da lucratividade da empresa e automaticamente acabou diminuindo a questão do retorno da dívida investida. Se diminui o lucro da empresa, diminui a participação da dívida investida, então, os juros continuam crescendo, os juros não param, que é crescimento período pós-período, e o retorno da dívida investida diminuiu por decorrência da diminuição do lucro da empresa, e esse daqui é um período, é um ano atípico, vamos verificar nos próximos períodos, atípico, não recorrente, vamos esperar o que vai acontecer nos próximos períodos, para verificar a questão da recuperação da empresa, se ela vai conseguir se recuperar após esse período de pandemia. Bom, aqui a gente consegue avaliar a questão do capital investido, capital investido, igual eu falei no slide anterior, a dívida, querendo ou não, é um capital que é investido na empresa por aumento das suas produções e com o intuito de aumentar a lucratividade da empresa, então, tem muita gente que fala que dívida não é um investimento, sim, é um investimento porque a empresa arrisca esse capital, querendo ou não, quando a empresa capta um empréstimo e financiamentos, tem um risco envolvido nesse procedimento, que é os juros que ela paga, é o custo, ela tem um custo quando ela capta esses empréstimos e financiamentos, que é o juros sobre os empréstimos, e ela espera, investindo esse dinheiro nas operações da empresa, ter uma rentabilidade superior a esses juros, que foi o que a gente analisou no vídeo, no slide anterior. E o patrimônio líquido, que é o dinheiro investido pelos sócios e acionistas, é um capital que não tem custo, e a gente espera que o volume de patrimônio líquido seja superior aos empréstimos e financiamentos, porque o ideal é que a empresa esteja sendo operada mais com capital que não tem custo, do que com capital que tem custo. Bom, a barra azul é a dívida bruta, a barra laranja é o patrimônio líquido da empresa, ou seja, o capital que foi investido pelos sócios e acionistas. Bom, a gente consegue avaliar aqui a situação, vou utilizar o mesmo critério aqui de identificação, o Vzinho como ok, e o Xzinho como uma situação que não é o ideal. Bom, em 2011 ficou numa situação positiva, porque a dívida bruta foi inferior ao patrimônio líquido da empresa, a barra azul é uma situação que não é positiva, que a dívida bruta superior foi superior ao volume de patrimônio líquido, 2013 foi positiva, 2014 positiva, 2015 negativa, dívida superior ao patrimônio líquido, aqui ficou 50%, ficou metade-metade, 2017 também, vou deixar aqui como ok, 2017 situação não legal, 2020 também não, que a dívida aumentou em relação ao patrimônio líquido, ou seja, o volume de dívida foi superior ao patrimônio líquido da empresa, ou seja, a empresa está sendo mais operada com capital que tem custo, do que com capital que é livre de custo. Bom pessoal, termino a análise aqui da questão do endividamento, espero que vocês tenham gostado, quem puder estar se inscrevendo no canal, agradeço demais, tem minhas redes sociais aqui, que é o Instagram e o Facebook, se vocês quiserem acompanhar lá, vai ser muito bem-vindo também, um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.